Guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes daquela gameplay sensacional, eu tenho uma dica sensacional pra vocês. Vocês aí estão afim de ganhar uma grana extra pra você comprar aquela skin do seu jogo favorito ou pra você fazer o que quiser. O aplicativo Slot Friends tá patrocinando o canal e só de você se cadastrar você ganha R$8,00. Só de cadastrar. Olha só, pra você aí se cadastrar, você pode se cadastrar diretamente pelo Facebook ou digitando o seu número de celular, você aí que escolhe. Se liga só que eu vou ensinar pra vocês bem rapidinho como é que você vai ganhar esse dinheiro aí. Lembrando que todos os links vão estar nos comentários fixados e aqui na descrição, tá? Já instalamos aqui, é muito simples e muito fácil de instalar. Vai rodar em qualquer celular, tá? O jogo é super leve. Tem vários jogos aqui dentro do aplicativo. Como vocês estão vendo aí, vocês ganham um bônus todos os dias. É só você entrar todos os dias aí que você vai ganhar um bônus. Todos os jogos aqui são bem fáceis de jogar. Tem calendário de recompensas aí pra vocês. Tem promoções de recarga, tem muita coisa aqui que você consegue fazer uma grana extra aqui. E só de você se cadastrar, você já vai ganhar uma graninha aí pra você começar. E de acordo com as pessoas aí que vocês convidaram, vocês podem ganhar até 200 reais. É só você clicar aqui na descrição ou no comentário fixado, tá? Que vai ter meu link ali. O aplicativo é seguro, tá? Pode ficar tranquilo aí. O aplicativo tem muitos jogos populares aí que vocês aí já conhecem. Como Slot, Scrush, Blackjack e vários outros jogos. Se liga só, rapaziada. Quando vocês aí estiverem com o aplicativo baixado no seu celular, vocês vão ver vários jogos aqui, tá? É só você clicar no qual você quer jogar que ele vai baixar automaticamente. Você consegue fazer uma recarga, tá? Se você quiser adicionar mais dinheiro aí pra você poder estar jogando aí. E lembrando que isso é opcional, tá? Porque tem vários bônus aqui que você consegue. E não esquece de clicar no meu link aqui pra você já começar com 8 reais. Como vocês estão vendo aqui, todos os dias tem bônus. Se você conseguir entrar todo dia aqui, você consegue fazer um lucro bacana. Então corre antes que essa promoção acaba. É só você baixar pelo meu link aqui. A maioria dos jogos aqui é bem fácil de jogar. Você consegue fazer recarga e também sacar o seu dinheiro de uma forma bem simples. Então já clica no link aqui, baixa o aplicativo e já garante aí sua graninha extra. Todos os meus links vão estar aqui embaixo na descrição. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se liga só, vou ser bem rapidinho aqui pra vocês aí ver essa gameplay sensacional minha. Esse vídeo eu já tinha gravado, tá? Porém eu não consegui postar porque eu tomei uma suspensão do meu canal. Não tem nada relacionado ao meu conteúdo, tá? Foi um anúncio que eu fiz, só que o YouTube me deu essa suspensão. Eu ainda acho que a decisão deles foi errada, mas tudo bem. E minha suspensão, no caso, volta hoje, tá? Então os vídeos vão voltar ao normal aí. Um vídeo por ano. Pode ficar tranquilo aí que meu canal tá normal ainda. Ainda. Tão tentando derrubar nós. E galera, não esquece de me seguir no Instagram. Como eu não conseguia postar nada aqui no canal, eu não conseguia avisar vocês por aqui. Então me segue lá se você não quer perder o meu próximo BAM pra você ficar sabendo aí quando alguém me derrubar. Se liga só, rapaziada. Estamos aqui dentro do nosso querido Point Blank e eu só tenho uma coisa pra falar. Acabou, faliu. Depois disso aqui, faliu. Olha só o que que chegou no jogo. Se vocês estão aí seguindo minhas lives, vocês sabem que lançou a HK Recamo. HK Recamo. O que que é? É uma arma pior que a SC, pior que a Dual. É a arma mais roubada que eu já vi dentro do Point Blank. Mas não é só isso não. Ela vale no competitivo, tá? O pessoal até usou ela no Mundial. Esse não é o problema. Esse é meio problema. O verdadeiro problema é uma coisa que lançou que também jogaram no Mundial. Que é os novos personagens. Só que esses novos personagens vem com um cabelo. Esse cabelo horroroso. Tá vendo esse cabelo na chapinha? Cabelo horrível. O que que tem esse cabelo? Esse cabelo, ele deixa seu personagem que nem um Flash. É isso. Deixa o personagem que nem um Flash. Se liga só na HK Recamo. Ela é igual a SC, só que ela atira mais rápido, tem menos recuo e ela tem mais dano. Quando eu falo que essa arma pode falir o jogo, vocês não acreditam? Vocês começam a acreditar porque vocês vão ver. Essa bonequinha, ela vem com cabelo agora. Tá vendo? É toda loirinha, toda bonitinha. Aí esse cabelo horroroso de chapinha, se você colocar, ele dá uma velocidade de movimento. Defesa contra Headshot. Defesa demais. Mais defesa ainda. Eu esqueci de falar o preço desse personagem, mas os dois personagens de 30 dias, mais o cabelo de chapinha horroroso, custa apenas, apenas, não pasmem, não pulem da cadeira, ele custa apenas 15 mil de cash. Dá pra comprar dois Corsa, mano, rebaixado com som. Olha a distância que eu tô no mapa. Eu plantei a bomba no ar, eu vou embora. Vou voltar pra minha base. Vou voltar pra minha base e não vai dar tempo do cara defusar. Vou voltar, vou dar a volta, olha o tanto que isso aqui fica rápido. Isso aqui não tem nem o que falar. Olha o tanto que eu tô rápido, ó. O cara não acerta a tiro em mim, ó. Olha lá, olha lá. Vocês têm noção que isso aqui é de verdade? Mano, olha a velocidade do boneco. Olha isso. Mano, essa arma não tem recuo, ela tem muito dano, ela atira muito rápido e ela falha o jogo. Incrível isso. O problema nem é a arma, porque isso aqui tá valendo em todos os campeonatos. Essa arma aqui, o boneco ainda não tá. No Mundial ele valeu, né? Eu sou o Sonic. Isso aqui deixa o jogo muito sem graça. Esse sabo de luz não deveria valer. O meu boneco podia. O sabo de luz é muito roubado. Cara, isso aqui... Sério mesmo, tá muito sem graça de jogar isso aqui. Viu? O tanque tá sem graça. Três caras vêm e me matam. Muito sem graça. Vocês sabem que eu sou chato com essa parada de regra do jogo, né? Mas os caras colocam as paradas tão roubadas que... Sabe, deixa o jogo sem graça. Qualquer um mata. Qualquer um vira pro player. Até eu, se puxar essa arma aqui, eu começo a matar... Adoidado. Melhor do mundo. Malengo, melhor do mundo. Mano, tanta arminha legal pro pessoal usar. Pro pessoal colocar no competitivo. Meu jogo travou aqui, ó. Eu tô tão rápido que eu tô no futuro. Meu jogo já tá travando. Tanta coisa pro pessoal colocar. Eles colocam umas paradas tão roubadas pra ficar o jogo... Ficar tão chato, sabe? Eu já tô... Eu já tô ficando irritado. Só o tanto que eu tô rápido. Tô irritado e rápido. Opa! A gente não consegue quitar. A gente tomou DC. Eu tô tão rápido que o servidor downgame não tá me acompanhando. Esse personagem ainda não tá valendo o campeonato, como eu falei. Só que é bem provável que vai valer ele. O pessoal do Mundial usou ele. Então é bem provável que aqui o pessoal vai começar a usar também. Eu vou ser bem sincero. Os pro players de hoje em dia não são muito bons, não. É sinceridade minha. Eu não tô... Não tô criticando ninguém. Eles vão amar isso aqui. Porque é uma arma que não precisa... É só se atirar pra qualquer lado que você mata. Tem muito dano. Não tem recuo. Pro player hoje em dia no PB tem uma preguiça de segurar recuo de arma. Que meu Deus do céu. Como vocês estão vendo aqui, ó. Não foi possível conectar ao servidor. O jogo... Já faliu. Eu falei que ia falir. Olha lá. Já não entra mais. Já tá falindo já. Olha só o que que aconteceu. Eu acho que eu fui tão rápido que o jogo deu uma falecida. Vocês aí devem estar pensando. Não. Esse personagem não é assim. Compra. Compra. Gasta dois corsa nesses personagens que vocês nunca mais vão querer jogar com outro. Olha só, rapaziada. Tá vendo esse cara aqui que ele tá escondido atrás do sofá? Ele tá escondido porque ele não é rápido igual eu. Se ele fosse rápido que nem eu, ele saia rodando o bombe assim, ó. Com esse personagem inútil. Vamos tentar, rapaziada. Ser bem... Ser bem amoroso aqui com esse personagem. Que personagem bom. Essa arma tem muito dano. Eu ia matar o outro... Mas a mira dele tá puxando, né? Tá de embute. É difícil matar alguém de embute com essa arma aqui. Mano, esse cara só vai ficar escondido aí. Hoje o jogo tá incrível. Meu jogo travou de novo. Cara, olha esse personagem. Mano, olha isso. Cara, essa arma ainda tem bala pra caramba, né? Olha o recuo disso. Olha a velocidade de disparo disso. Parei, parei, parei. A última vez que eu falo mal dessa arma. Mano, vamos fazer um teste do Altar 2,20. Até lá na base dos caras. Vamos ver em que tempo a gente vai chegar. Não vai ter como ver que o pessoal tá se matando aqui dentro da sala. O vídeo não tá acelerado, gente. É o personagem que é rápido. Cara, olha o dano dessa arma. Me ajuda, gente. Eu tô grilado. Falar um negócio pra você. Não é tão ruim jogar com esse personagem, não. O personagem tá voando ali. Ah, o cara tá parado ali, ó. O compressor. O pessoal tá querendo me quicar, rapaziada. Será que é porque eu tô jogando na velocidade da luz ou porque minha arma atira 60 balas por segundo? Vou perguntar por que que ele quer me quicar. Por que queres me quicar? Vou falar num tom espanhol pra ver se ele entende. Mano, quem ganha esse personagem aqui... Numa maratona. Olha o dano disso. Em uma maratona, rapaziada. Esse personagem aqui... Correndo a 300 km por hora. Ou 400 KG pinando uma pessoa de dual a 300 km por hora. Mano, será que eu consigo romper a barreira do som? Nesse round a gente pôde ver que uma faca consegue matar o Sonic. Os caras tá grilados ali, ó. Que eu tô super rápido, ó. Todo mundo grilado. Eu vou tentar passar rasgando aqui, ó. Peguei um na bomba. Peguei outro na bomba. Esse personagem é tão rápido que só o cara de UAU conseguiu me ver. Parece ser BAME, rapaziada. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas esse personagem é muito veloz, mano. O pessoal do outro time lá já percebeu que é me quicar. Engraçado que isso tá tudo de embute e eu não posso ser rápido. Quero a opinião de vocês aí nos comentários sobre esse personagem e sobre essa arma. Eu realmente não entendo porque que é um game e a Zepeto coloca isso aqui no jogo. Isso aqui atrapalha muito. O jogo é muito desbalanceado e ficou mais desbalanceado ainda com isso aqui. Aí junta com a minha UAU habilidade, aí piora tudo. Oxi! Minha câmera até parou de funcionar o tanto que eu tô rápido aí. E, guys, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou, deixa o like se não gostou. Inscreve aqui no canal se não for inscrito. A gente faz vídeo todos os dias. Mentira. E vamos embora super rápido igual esse boneco.